Perder não é uma opção. O clássico entre Corinthians e Flamengo decide sobre o líder e o time rubro-negro que pode ser rebaixado. Agora no timão já avisaram que não. N11 não vai sair, pelo menos é o que os dirigentes estão falando. Ofertas oficiais até o momento, Borussia Mönchengladbach e o Leicester City da Inglaterra. Faltando mais ou menos 6 dias para o fim da janela, a gente vai ter que decidir o futuro. Tem mais duas ofertas rondando do West Ham e do Tottenham que apareceram no anúncio, além de Real Madrid e Barcelona do nosso dirigente. Então fala aí rapaziada, geração gamer na parada, mais um episódio do N11 decisivo e muito. Se você não está sabendo, depois do jogo contra o Mengão tem a bola de ouro. Será que o artilheiro e líder de assistências eleito craque da Copa tem a chance? Ou será que ele é até mesmo o favorito, mesmo com seus 78 de over? No último episódio as lesões nos atrapalharam bastante, cara. Mas o N11 agora aparentemente está firme e forte. Bora escolher nossa nova chuteira para o episódio de hoje. Voltamos para a Adidas, a Predador branca com detalhes em azul. Ela é linda demais. Comentem aí o que vocês acham. Hoje vai ter a nossa decisão se saímos ou não do timão. É, cara, é reta final do pensamento do N11. Pensamos bastante e temos que decidir, irmão. Tem que decidir agora. Salve, salve, manos. Chega explodindo o botão do like. Se inscreve se é novo, ativa o sininho das notificações. Me siga lá no Instagram. Curtam Geração Gamer 2, o nosso canal de futebol mobile. Maracanã mais do que lotado. Flamengo muito próximo da zona. Saiu dela no último jogo, mas pode voltar agora. Corinthians na liderança a 4 pontos, porém está tudo embolado. E uma derrota aqui pode nos deixar em uma situação complicadíssima. Eu pego o Corinthians. Vamos aproveitar esse contra-ataque nas costas do Vidal. Ah, cara, eu estava passando. Bola vem de novo, muito forte. Fora o timão. Aí bola para o N11. Tentou escapar. Falta do João Gomes, seguiu o lance, hein. Juliano agora sim falta nele e se legiona o camisa 18. Até o pouco tempo era a gente com essa numeração. Tomamos a 11 do Juliano. Foi essa a entrada aí do Vidal. Carrinho, nossa. Pegou também o pé de apoio ali do Juliano, mais um calcanhar. Ele está sendo atendido fora. A gente tem essa posse de bola. Tem que caprichar. Vai nela, vai nela. Bateu direta. Que isso, mano. Que defesa desse goleiro. E ele não é o Santos. Goleirão aí do Flamengo. Se chama Matheus. Fez a defesa na cobrança de falta. Aí pode ter bola curta ou na área. Mandaram curta. Mosquito vai tentar espaço. O N11 está pedindo. Domina, mata na caixa. Preparou, tentou drible. Cadê o pênalti? Cadê o pênalti, seu juiz? Flamengo jogando mal, hein. Corinthians pressionando. Bola para o N11. Penteou, olhou, cruzou. Vem bola. Passa por todo mundo. O Mosquito vai tentar. Se esforça, pega. N11 também. Vamos lá, N11. Vai para cima do Vidal. Chama para lá. Vidal não dá espaço. Volta ela. Vamos ganhar no carrinho do Léo Pereira. Matheus Cunha defende. Mais uma bola lançada. Mosquito, N11 passou sozinho. Recebeu. Já olhou. Cacetada nela. Matheus Cunha de novo. Volta no Everton. Cebolinha. Arrascaeta nela. Vamos ajudar. A defesa é o último lance. Vem cruzamento. Fechado. Tira, vai N11. Everton Ribeiro domina. Ayrton Lucas, N11 na bola. Boa, garoto. Tira ali e acaba o primeiro tempo. Flamengo chegou 76 minutos. Olha a bola do Everton Ribeiro batendo no travessão. Tem o Vitinho sozinho. Bateu, guardou. É gol do Flamengo. Vitinho aos 80 minutos. 35 minutos na segunda etapa. Nessa tabela, Gabigol, Bruno Henrique. Bruno Henrique e Vitinho completamente livre nas costas do Fagner. Fagner comeu muita mosca nesse lance. Cara, que vacilo esse gol, hein? Corinthians não está vencendo algumas rodadas. O N11 estava lesionado. Mas aí continua perdendo, velho. E a situação vai ficar ruim se não fizer. Agora o N11 ganhou. Bateu, Redi. Vai, moleque. Boa, garoto. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. É de N11. Empatou o jogaço no Maraca. Na bola chegou, me parece, do Cantijo. Ele acertou o tapa certeiro para o N11. Dominou e não é o Cantijo. Bola chega a N11. Ainda teve um toquinho do Fabrício Bruno. Luizão poderia até dar um pênalti se essa bola não entrasse. E a assistência ali para o N11 no nosso gol do empate foi do Adson. O Adson está com a 28. O N11 briga pelo alto sobra com o Flamengo 4 de acréscimo. Vamos lutar, cara. Vamos buscar. E vai dar ruim, hein? Vai dar ruim demais. Olha o contra-ateque do Flamengo. Bruno Henrique na cara do Cá. Márcio perdeu. Inacreditável, Bruno Henrique. E não tem tempo para mais nada. Fim de papo. N11, o craque do jogo. A gente garantiu um pontinho ali no finalzinho. Mas a situação é complicadíssima, cara. Santos encostou de vez dois pontos. O Galo está a três. Palmeiras e Furacão estão a seis do Corinthians. E agora o anúncio do melhor jogador do mundo. Vai que vai, irmão. Vai que vai. Será que é o N11 bola de ouro? Deram para o Malcom. Deram para um ex-jogador do Corinthians, o Malcom. Aí dessa vez eles consideraram demais o overall, né? Kevin De Bruyne foi o segundo melhor do mundo. O Neymar ficou em terceiro com 107 votos. Lembrando que o N11 tem um título de rei da América no ano passado. Não nesse, né? Mas no ano passado ele foi o melhor da América. No último episódio a gente não acompanhou a artilharia. Mas se liga, N11 segue em primeiro com 12 gols na Série A. Já na Libertadores ele também está na ponta com seis gols empatado com o Rojas. Só boa, hein? Arena Corinthians bola rolando contra o Ceará. É hora da gente voltar a vencer no campeonato. Os adversários estão cada vez mais próximos. E um empate ou derrota hoje. O Santos pode assumir a ponta. E o Corinthians que estava muito à frente. Mano, voltar e cair o rendimento está atrapalhando tudo. Está tudo danado. E o Bozão está chegando aí com o Kleber. Tentou o giro, bateu no canto. Boa, meu goleiro. Chute lá na frente, brigaram. Sobrou para o N11 e vamos distribuir. Tem espaço demais, cara. Agora são três ali só naquela ponta. Tem bola para o Fagner. Rolhou, cruzou. Vai, Léo Nathel. Bateu longe. Tem mais. N11. Tapa de primeira boa. Roger Guedes é só rolar para o pai. Vai, N11. Rede. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Gol do Corinthians. Para botar o timão na frente. Para espantar o início de possível crise. Coringão mais líder do que nunca com esse gol. Ceará pressionando. Olha o Kleber. Vai fazer o gol. Voltou. Goleiro rasga para o meio. Vai terminar o jogo na Arena Corinthians. Na Neo Química. Volta, volta. N11. Tenta ajudar ali. O Tapaya contigo, Adson. Rasga para o meio. Rasga. Vai, vai, cara. Bate para frente. Fim de papo na Arena. Corinthians 1 a 0. Gol do N11. Voltamos a vencer. 23ª rodada. Vai que vai. O Peixe venceu. A gente segue dois pontos. Último dia da janela. Tem oferta aparecendo na nossa tela. E olhando aqui, moleque. É o Nottingham Forest. O nosso agente negociou essa. E é o time, cara. Do Gustavo Scarpa. Para quem não está ligado. Ele já assinou um pré-contrato com o Nottingham. Já se despediu do Palmeiras. Aliás, ao fim, né, dessa temporada da vida real. Então, cara. N11 e Gustavo Scarpa juntos. Caraca, mano. Está de sacanagem, né? A gente teve ali rumores do West Ham. Rumores do Tottenham. Não chegou. Não deu tempo dessas ofertas chegarem de forma definitiva para a gente. Então, cara. Real Madrid e Barcelona ficou só no rumor. Realmente, a gente segue no timão. Vamos tentar virar ídolo nesse clube. E quem sabe, cara. Lá para frente, aí sim, a gente vai para o futebol europeu. E a gente quer fazer história. Seguimos no timão. É, eu estou ligado. Vamos encarar o Fluminense no Maracanã. E você que viu o título do vídeo deve ter imaginado que a gente iria para o Palmeiras. Está maluco, velho? Vai não, mano. Aqui é no Corinthians, porque ficaria bem sem noção trocar o maior rival, né? Daria uma treta assombrosa. Assim como deu do Figo, quando era do Barcelona e foi para o Real Madrid. Tem jogada do Fluminense. Olha a tabelinha ali. O giro do Cano. O Cano é gol, velho. É gol do Fluminense. Aquele chute certeiro do artilheiro argentino. Vai o Fluminense de novo, querendo o segundo gol. Bola na área, tira a defesa corintiana. E pode ser um bom contra-ataque, hein? Vai no esquema. Vai no Willian. N11 disparou, pediu. Boa, Willian. Luan Freitas está ali. N11 limpou ele. Botou na frente e sai daí. Tem bola, o toque no Willian. Devolve, Willian. Não devolve, mas a bola sonha e sobra para o N11. Luan Freitas. Vai, mano. Está tranquilo. Volta no Fagner. Passagem. Demorou, Fagner. Demorou. Toque para o meio. O N11 passando. O Willian toca a N11. E guarda, meu garoto. Gol do Corinthians. É de N11. Gol do Corinthians. Com toda a paciência do mundo, a gente soube trabalhar essa jogada. Até receber esse bolão e bater cruzado com a canhotinha. Está tudo igual no Maracá. Timão empata. N11 mais um no Brasileiro. Bola à frente. Olha o Willian. Bateu. Fábio. Sensacional. O veterano goleiro do Fluminense. Roger Guedes. N11. Tapa no Juliano. Devolução. Vai, Willian. Toma essa por cima. A jogada é promissora e muito. Vem. Bola sobrando. Opa. Acertou os países baixos do N11. E não é brincadeira não, velho. Essa cutscene é raríssima. Pegou bem lá. Aí mata o cara, velho. Mata. Olha. Levou a mão na hora. Dói pra caramba. Dói demais. Aí Roger Guedes pintou esse passe pro N11. Ah, cara. Chutamos até que vem, porém no meio do gol. Fluminense tentando. Caiu Paulista. Passa muito perto. Pode ser que a gente tenha mais algumas chances se tiver um contra-ataque. Vamos ficar de olho. Aí o André bate fechadinha. Subiu. Defendeu. Rebote. Volta. Tira em cima da linha. Mais Fluminense. André. Volta no Lucas. Calegari. N11 desarmou. Tem contra-ataque. Sobe. Time. Vamos pra cima. Bola pro Willian. Roger Guedes. N11 disparou. Vai ter mais um contra-ataque. Vai. Ah, cara. Bugou. Bugou o domínio do N11, cara. A gente agarrou com a bola. O Nino chegou tirando. Já pensou se saísse esse segundo gol. Time realmente deu uma caída bizonha aí. E com esse empate pela primeira vez aí em muito tempo, a gente cai pra segunda posição por três gols de saldo a mais do time do Santos. Então é isso, né? Maracanã não mais. Agora sim, na Nelquímica Arena, jogo contra o Juventude. A gente precisa vencer, cara. E secar o Santos pra voltar a liderança do Brasileiro. Time pressionando aí. O lateral é nosso. Tem bola já tocada. A N11 já dominando. Vamos chegar. Tentar o corte pro meio. Olhou a jogada. Faltar nele. Deu vantagem. Juizão. Segue o lance. Aí manda na frente. Juliano. Que bola dele pro N11. Dá uma T pra gente ter dominado. Juventude veio com tudo, mas a finalização, mano, passou longe. Já a segunda etapa tá on fire. Bora que bora. Tapa de lado. Passou o N11. Vai sair na cara do goleiro. Dominou. Chegou. Ah! Ele foi empurrado, velho. De ombro. Juiz. Confirma aí, ô VAR. Dá uma pra gente. Foi penalti ou nada. Eu acho que não foi, né? A gente deu mole ali. O corpo, o zagueiro nos deslocou. Cara, olha a Zebraça. Olha a Zebraça. Gol do Juventude. Vitor Gabriel. Gol do Juventude. Eles fazem 1x0 nesse contra-ataque, ó. Mano, impressionante como a gente tava com a defesa postas ali. Porém, deixou gerar na maior facilidade do mundo. Olha ali do Raul Gustavo. Mas a gente também perdeu uma grande chance ali sendo deslocado pelo zagueiro. A gente poderia ter chutado de primeira. Vem o Corinthians. Aí o tapa. Vai, mano. Não aparece N11. Toca demorou, mas tocou certo agora. Calcanhado N11. Bola não passa. Volta de novo. É nossa. Vai, cara. Vai, time. Mais Corinthians. Mais Corinthians. Mais N11 passando. Pediu. Recebeu. Testou pra fora. Cara, mano, ele não é de perder uma bola dessa. A gente se posicionou muito bem. A bola veio muito bem cruzada. Mas aí o N11 testou reto. Bola não... Ah, para, véi. Mais Corinthians. A pressão. A torcida empurra. Rafael vai empurrando. O time vai chegando. N11 botou na frente. Agora solta a pancada. Para fora, cara. Com a perna boa. A canhotinha. O que que está acontecendo nesse jogo? E acabou, hein. Zé Braça. Quebrou a banca essa vitória do Juventude. Para ver o que acontece, né, cara. Com o Ituano, a gente foi vice-campeão. O time jogou muito. Com o Corinthians estava muito bem. Mas o futebol é dessas, ó. A gente caiu para a segunda. A nossa grande sorte que o Santos perdeu, né. A gente mantém aí a mesma pontuação que é de zero para eles. E um à frente do Palmeiras. Olha onde está o Flamengo. Décimo sexto. Há dois pontinhos da zona do rebaixamento. Onde está o Fluminense. E o nosso querido Ituano. Que ainda tem sim chances para sair. E a gente perdeu do Lanterna. Juventude. Caraca, mano. Lanternaço. E mal fechou a janela. Já apareceu mais ofertas. Tu tá maluco, moleque. Tem mais oferta aí para o Reni em 11. Meu Deus do céu. Mas deixa quieto. Na próxima a gente confere. Fica curioso aí do lado que eu fico daqui também. Tamo junto e até a próxima nada. Pera aí. Vamos ver a artilharia. Na Libertadores da América. Seis gols. A gente tá na frente. Brasileirão Série A mesmo com a má fase do time. O N11 segue fazendo seus gols. E disparou aí com 14 contra 11 do Terans do Atlético Paranaense. E as assistências, cara. A N11 tava muito bem nos passes. Mas agora deu uma caída. E nem tá aparecendo na lista. Digo pra vocês o seguinte, hein. Próximo episódio já começa com o primeiro jogo das quartas. Corinthians e má fase. Vai lá na Argentina encarar o Vélez. E nesse mesmo episódio, depois de encararmos o Galo, vai ter o jogo da volta. Será que o timeão vai para a semifinais? Será que o time recupera no Brasileiro? Tem muitos jogos difíceis pela frente. E tá chegando na reta final. Tamo junto. E até mais, cara. Fica ligado que essa série é épica demais.